Estamos chegando com o Câmara Repórter 2ª edição desta sexta-feira, 30 de agosto. Veja os nossos destaques. Maria de Lourdes Madeiros toma posse como presidente do TRRN. Com chegada da draga de sucção, execução das obras da engorda de Ponta Negra tiveram início nesta sexta-feira. Comissão da Mulher Advogada discute aspectos extrapenais da Lei Maria da Penha. Aqui no estúdio eu vou bater um papo com o cantor Serginho, que se apresenta neste sábado aqui em Natal, durante a festa dos 110 anos da escola doméstica. Vem com a gente. O Câmara Repórter 2ª edição está no ar. A nova presidência do Tribunal Regional Eleitoral foi empoçada na tarde desta sexta-feira. Tomou posse nesta sexta-feira a nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A desembargadora Maria de Lourdes Madeiros de Azevedo. A sessão ocorreu na sede do TRRN e dela participaram diversas autoridades. No entanto, a sessão foi restrita a familiares, convidados e imprensa. Ela assume para o bienio 2024-2026 e será responsável pela condução do pleito deste ano. A minha expectativa para as eleições é de dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido. Necessariamente, nós, na gestão, assumimos já no curso de uma eleição. É um processo que já é natural. Antecede sempre a posse de uma eleição municipal ou uma eleição estadual. Estamos confiando muito no trabalho dos servidores do tribunal. O TSE tem pessoal qualificado, treinado, preparado para as eleições. E nós só vamos dar curso a esse trabalho. Como vice-presidente e novo corregedor regional eleitoral, assume Ricardo Procópio. Embora 24 zonas eleitorais que compreendem 62 municípios do estado já tenham solicitado reforço de segurança para garantir o pleito, a nova presidente do TRRN acredita que ele será tranquilo. São muitos desafios, mas eu enumero mais a questão da segurança. A segurança para que o pleito ocorra com naturalidade, para ele ocorrer com normalidade, que seja através das forças ou não, mas que possamos dar à população oportunidade de fazer o seu processo de escolha, de ir às urnas e de que tenha um resultado positivo para a democracia. Encerrando o mês do Agosto Lilás, pelo fim da violência contra as mulheres, a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte promoveu um evento que debateu os 18 anos da Lei Maria da Penha. A Comissão da Mulher Advogada da OAB promoveu uma roda de conversa para comemorar os 18 anos da Lei Maria da Penha e o encerramento do Agosto Lilás. O objetivo foi tratar sobre os aspectos extrajudiciais da lei e destacar a importância da legislação na proteção das mulheres vítimas de violência. Nós percebemos algumas mudanças significativas na esfera penal, o que foi o propósito inicial da legislação, mas não só na esfera penal, como na esfera extra-penal. Alguns benefícios, algumas proteções que durante esses 18 anos a lei trouxe à mulher vítima de violência. O intuito desse evento é justamente trazer à luz essa evolução na esfera extra-penal, para que essa mulher vítima de violência entenda que o único caminho não é só a punição desse agressor, que nós temos um leque de opções, de benefícios, de melhorias e de proteção, a palavra é essa na verdade, uma série de proteções para essa mulher vítima de violência. O afastamento imediato do lar desse agressor, a determinação de alimentos provisórios dentro desse processo criminal, não havendo a necessidade dela ingressar com a ação de alimentos inicialmente para que receba. Durante o evento, mulheres que sofreram violência doméstica compartilharam suas histórias, ressaltando a importância de dar voz às vítimas e promover a solidariedade entre as participantes. É o caso de Sibeli, que utilizou a experiência vivida como motivação para superar os traumas e mudar o rumo de sua história. Eu já fui vítima de violência doméstica e hoje eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada com o objetivo de ajudar outras mulheres. A gente sabe que tem muitos níveis na sociedade de pessoas que sofrem e que não gostam de falar sobre isso, mas eu vim desmistificar isso. Inclusive, eu não sofri essa violência enquanto advogada, foi anteriormente, e esse foi um dos motivos que me fez me tornar advogada para poder lutar e ajudar outras pessoas. Então, isso está em muitos lares, em muitos ambientes ocultos, mas, infelizmente, algumas mulheres não denunciam para manter aquele padrão, inclusive pela questão social, de não querer divulgar isso e financeiro também. A presença de homens que defendem e apoiam mulheres também reforçou a necessidade de unir esforços para combater a violência de gênero e construir uma sociedade mais igualitária. Todos os eventos eu faço questão de estar presente, porque o dia de hoje, o evento de hoje, trata sobre a violência contra a mulher e não adianta excluir o homem deste evento, porque, além de atingir a camada mais jovem, para não normalizar a violência, nem física, nem verbal, nem psicológica contra a mulher, é importante a presença do homem, para que ele entenda e ouça os depoimentos que são ditos aqui. Então, acho que esse evento desmistifica e mostra ao homem a realidade do que ele causa contra a mulher. Então, eu faço questão de participar e gostaria muito que mais homens estivessem aqui hoje. Finalmente, a obra da Engorda da Praia de Ponta Negra começou. Nessa primeira fase, é feito o bombeamento da areia da jazida no mar para a orla de Ponta Negra. O garçom Abimael Mesquita, que trabalha em um quiosque na praia, acredita que com a conclusão das obras da Engorda no final do ano, haverá um aquecimento no turismo local e maior geração de empregos. A expectativa é de melhoras, primeiramente, porque se Camboriú recebia 300 mil visitantes ao ano e hoje em dia recebe um milhão, a gente, trabalhador, tem expectativa que isso venha melhorar e trazer novos turistas aqui para Natal, que hoje em dia não tem um luar, um pé na areia. Até porque Natal é uma das cidades mais caras para se viajar e ninguém paga caro para ficar dentro do hotel. Meio dia aqui, já não tem orla, o turista é obrigado a ir para o hotel. E conforme essa obra vim, melhorias para Natal é certa. A draga de sucção deu início à execução da Engorda de Ponta Negra na manhã desta sexta-feira para retirar a areia localizada a 7 quilômetros da praia de areia preta e destinada ao aterro. Orçada em 67 milhões, a obra deverá ser concluída em 94 dias. Para iniciar os trabalhos, a draga precisou ser abastecida com aproximadamente 2 mil litros de combustível. Com um braço de sucção de 30 metros, ela vai recolher a areia do fundo do mar, filtrar e transportá-la até os tubos que foram montados na altura do hotel SERS, na Via Costeira. Um rebocador está devidamente posicionado, acoplando essa tubulação ao equipamento da draga. Após o transporte da areia, é necessário fazer a terra planagem com distribuição, compactação e nivelamento do aterro por meio de tratores. A DTA, a empresa responsável pelas obras, também foi responsável pela engorda em Balneário Camburiú, em Santa Catarina, e Matinhos, no Paraná. Com ela abastecida ontem, com 220 mil litros de combustível, ela vai trabalhar aqui interruptamente por 25 dias, para que possamos adiantar essa obra e entregar uma engorda bem tranquila, sem maiores transtornos. Até porque estamos bloqueando para turistas e para pedestres, e também para aqueles que praticam esporte náutico, a cada 200 metros. Então, tem mais 3 quilômetros e 800 metros para o turista, para o natalense, curtir a praia enquanto nós estamos trabalhando. Fechou 200 metros, liberamos e assim sucessivamente, e até desse ponto da Via Costeira, até o Morro do Careca. Além da engorda propriamente dita, haverá ainda a construção de um calçadão, ligando a Via Costeira ao Calçadão de Ponta Negra. O projeto contou ainda com o enrocamento e a readequação do sistema de drenagem que está em andamento. Licitada também, que é a conclusão do calçadão, do final do calçadão existente, perto do Coral Plaza Hotel, até a Via Costeira. Houve alguma mudança em relação ao valor que estava previsto para essa obra da engorda? A mudança que houve foi uma atualização dos valores que estavam defasados. Essa aí é uma atualização normal, que isso aconteceu ainda no final do ano passado, para o início desse ano. Então, os valores continuam do mesmo, da Defesa Civil Nacional, e pretendemos começar imediatamente essa obra para concluir antes da autoestação. Agora a gente traz um aviso para passageiros de ônibus. Uma obra de manutenção da Caerne vai alterar linhas de ônibus na Zona Norte de Natal. Já na Zona Sul, a alteração ocorre por causa de uma corrida de rua. Hugo Fernandes tem as informações. De acordo com a STTU, serão duas linhas afetadas no sábado e outras duas no domingo. O primeiro ajuste no trajeto das linhas ocorre em virtude de uma obra de manutenção da Caerne. A companhia fechará a subida do viaduto da Redinha, sentido Igapó, das sete da manhã até às cinco horas da tarde, para trabalhos na rede de esgotamento sanitário. Com isso, as linhas N08 e N25 terão seus itinerários alterados. Segundo a STTU, as linhas sairão direto pela rua Tenente Everaldo Borges de Moura, saindo pelo acesso ao trecho final da ponte Nilton Navarro, entrando na rua Conselheiro Tristão e subindo o viaduto da Redinha pela alça de acesso à Avenida Doutor João Medeiros Filho, de onde seguem seus itinerários normais. No sentido contrário, não haverá alterações. Já no domingo, a alteração nos trajetos ocorre em virtude de uma corrida de rua na zona leste de Natal. Por conta da competição, uma avenida Prudente de Moura e será interditada no trecho entre a Praça Pedro Velho e a Avenida Alexandrino de Alencar. O fechamento ocorre das três horas da tarde até às sete horas da noite. Duas linhas serão afetadas, a 33 e a 41A. No caso da linha 33, o desvio ocorrerá no sentido Arena das Dunas, a partir da Nilo Peçanha, seguindo pela rua Manuel Dantas, Avenida Deodoro da Fonseca e retornando para a Avenida Prudente de Mouraes, na altura da Avenida Alexandrino de Alencar. Já a linha 41A começará seu desvio a partir da rua Ulisses Caldas, onde ele entra na Avenida Deodoro da Fonseca, passa pela rua Olinto Meira e retorna para a Avenida Prudente de Mouraes, também na altura da Alexandrino de Alencar. A seguir, torneio de ginástica rítmica reúne em Natal atletas da região Nordeste. Tem ainda informações sobre a caminhada da solidariedade, promovida pela Arquidiocese de Natal. O intervalo passa rapidinho, não saia daí. A TV Câmara Natal está com uma novidade. Agora você pode contar com o Legis Vídeos, uma plataforma de fácil acesso disponibilizada por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta digitar o site cmn.al.rn.lege.br Lá você encontra todos os eventos legislativos realizados a partir do mês de março de 2024. No site, você pode baixar o vídeo completo ou apenas uma parte. Outra ferramenta é fazer o download somente do áudio ou do vídeo. Não esqueça, o site do Legis Vídeos é o cmn.al.rn.lege.br A página do YouTube da TV vai continuar ativa por meio do endereço eletrônico youtube.com.br TV Câmara Natal. Natal cedia até este domingo um torneio de ginástica rítmica com atletas de todo o Nordeste. Hugo Fernandes foi lá conferir. Mais de 500 atletas de ginástica rítmica distribuídas em 47 clubes da nossa região participam do Regional Nordeste de Ginástica Rítmica que ocorre desde o dia 28 de agosto e vai até o próximo domingo, dia 1º de setembro, aqui no ginásio Nélio Dias, na Zona Norte de Natal. Vamos mostrar um pouco do que é a ginástica rítmica e de como que vem sendo essa competição aqui em Natal. Foi muito boa a experiência, eu passei uma série boa, mas a nota não foi como esperado. Mãos livres, eu tipo, não fui tão bem assim. E a Sibeli, já se saiu um pouco melhor? Minha experiência foi muito boa, a nota não foi a que eu esperava, mas eu gostei muito do resultado e como dizem, eu cravei a série. E aí, Ali, está gostando de Natal? Já conhecia Natal? Não, eu nunca vim para Natal, mas eu amei a experiência. Natal é uma cidade ótima, perfeita e eu amei estar aqui em Natal e competir aqui, perfeito. A ginástica rítmica é um esporte olímpico que vem ganhando cada vez mais notoriedade em solo brasileiro. Aqui no Regional Nordeste, no ginásio Nélio Dias, se tem o espaço de competição com os objetos, como arco, como fitas e bolas. E tem também o estilo com mãos livres. Neste momento, quem está se apresentando é a atleta do Colégio Marista. Animação, como é que está a animação? Salvador, Bahia. E aí, já competiram as meninas? Algumas sim, outras não. Como é que está o desempenho? Ótimo, nota 10. Já aqui no tablado, fazendo silêncio, chama a atenção a concentração dos árbitros. São 24 ao todo. As notas são dadas, claro, em conjunto, a partir da média da avaliação deles. A banca de arbitragem é dividida em três bancas. A banca de dificuldade, a banca de artístico e a banca de execução. E aí a gente avalia toda a dificuldade das meninas, tanto corporal quanto a dificuldade de aparelho, como a parte artística, que é a mais bonita da série, digamos assim. E a execução é quando ela parte de 10 e vai diminuindo, dando penalidade nas coisas que ela não está fazendo tão corretamente. Quem for bem aqui, passa para a etapa nacional que acontecerá em Cuiabá. Exatamente. O Brasil todo está dividido em cinco regiões, então nós temos cinco torneios regionais. E as quatro melhores meninas de cada região passam para o torneio nacional que acontecerá em Cuiabá. Então é um momento, uma etapa muito importante esse regional. A gente tem aqui quase 500 meninas de toda a região nordeste, meninas a partir de nove anos de idade até 16 mais, que é a fase adulta, disputando essa vaga tão sonhada entre elas. As atletas daqui de Natal estão dando um show. Aqui ao meu lado a Malu Siqueira, do Marista de Natal. Gostou demais da tua apresentação? Gostei bastante. Acho que eu consegui me superar, como nunca antes. E naquele momento, tem que ter muita concentração? Sim, eu fico só de olho no arco. Não esqueço da arbitragem, esqueço de tudo. É como se fosse só eu e ele. Para quem gosta de animais, vai ocorrer neste sábado, na Zona Sul de Natal, uma feira de adoção de pets, com uma programação diversificada. Simone Silva tem os detalhes para a gente. Neste sábado, ocorre na área externa de um grande supermercado da Zona Sul de Natal, um evento de adoção de cães e gatos. Para falar sobre essa ação, eu vou conversar com Rose Guerra, da Aspan, para explicar melhor como é que vai ser este evento. Rose, o que é que as pessoas vão encontrar aqui nessa ação de adoção? Não é só adoção. Não. Simone, é um prazer falar com vocês. As pessoas que vierem aqui ao evento de adoção vão ter muitos serviços gratuitos também oferecidos, muita diversão para os seus pets, para a família inteira. Nós vamos ter brinquedos infláveis, vamos ter até algumas comidinhas. Mas o mais importante, pessoal, a partir das 10, nós vamos estar aqui com os nossos cãezinhos e gatinhos para adoção, né? Os adultos todos castrados, vacinados, animais saudáveis, vamos ter filhotes, cãezinhos e gatinhos. Para todos os gostos e de todas as cores. Rose, é importante falar que é um evento gratuito e aberto a toda a comunidade. Exatamente. Exatamente. Todo mundo pode vir aqui adotar e pode trazer também os seus animais para receber vacinação na parte da tarde, tá, gente? A partir das 15, nós vamos estar aqui com a UVZ com vacinação. Vai haver microchipagem e teste de leishmaniose para todos os cãezinhos que estiverem aqui, tá? E vai ter muita diversão. Nós vamos ter palestras de veterinárias que vão falar sobre prevenção de doenças e uma das veterinárias vai falar sobre a leishmaniose. E quem fizer o teste de leishmaniose aqui vai ganhar microchipagem. Incrível essa ação aqui junto da prefeitura. E vai haver pela manhã treinamento, gente, de agility. Os cãezinhos que vierem para cá pela manhã vão encontrar aqui um grande cercado com muita brincadeira. Vai ter treinamento de agility. O pessoal de João Pessoa vem para cá também para prestigiar a gente. E vai ter um grande show com os cães treinados aqui que vão fazer a festa para a garotada. O evento começa a partir das 10 horas e segue até que horas? Começa às 10 e nós vamos até às 18 esperando vocês aqui, toda a família, com seus pets. E já venham preparados para levar mais alguns embaixo do braço. Isso é muito importante. Uma caminhada promovida pela Arquidiocese de Natal espera reunir cerca de 4 mil fiéis neste domingo. A programação começa com uma missa no Santuário dos Mártires, no bairro Nazaré, na Zona Oeste da capital. Tarsila Costa tem mais informações. Neste domingo, 1º de setembro, vai acontecer a sétima edição da Caminhada da Solidariedade. Eu estou aqui com o Tafnis Nóbrega, que coordena esse evento. Tafnis, o que está programado? Qual a expectativa de vocês em relação a esse evento? E como é que as pessoas que estão em casa podem participar? O evento, que é a Caminhada da Solidariedade, ela terá início com a celebração eucarística, presidida por Dom João, a ser bispo de Natal, e em seguida nós sairemos em caminhada. Nós estamos esperando um público estimado de 4 mil a 5 mil pessoas. E para participar dessa caminhada, você pode somar conosco, adquirindo a camisa no valor de R$ 30,00 e contribuir, sendo solidário para as duas instituições que serão beneficiadas. Tafnis, onde as pessoas podem adquirir essa camiseta para participar da caminhada? Bom, essa camiseta você pode estar adquirindo aqui na Arquidiocese de Natal, na lojinha da Catedral, em algumas paróquias, como também na loja Divino Amor do Natal Shopping. A caminhada, além de ser uma coisa boa para essa questão da atividade física, que hoje é essencial para a nossa qualidade de vida, também vai ser um momento de comunhão com Deus, mas também um momento de solidariedade a partir do momento que a gente vê que essas instituições vão ser beneficiadas. Eu queria que você falasse um pouquinho como esses recursos que vão ser arrecadados com as camisetas vão ser utilizados em prol dessas instituições. O recurso arrecadado total com a venda das camisetas será destinado para o abrigo de idosos em São José do Mipibu, Anísia Pessoa, como também para a construção de uma cozinha comunitária em Mãe Luísa. E assim a gente pode somar para amenizar ou contribuir com a sociedade de uma forma geral. Obrigada pelas informações. E você que está em casa, participe dessa importante caminhada, desse importante momento de solidariedade, de amor ao próximo, de fé e também de cuidar da saúde. Neste sábado o programa Viva Cascudo traz uma nova edição, desta vez sobre a história da indígena Clara Camarão, uma heroína pouco conhecida, mas fundamental para o nosso Rio Grande do Norte. Ela lutou bravamente na defesa das nossas terras lá no século XVII. Uma trajetória de coragem e determinação. Então não perca essa oportunidade de conhecer a história da Índia Clara Camarão, uma figura que merece ser lembrada e celebrada. É neste sábado, às 5 horas da tarde, no Viva Cascudo, aqui na TV Câmara Natal. E depois do intervalo tem entrevista com o cantor Serginho Pimenta. Ele se apresenta neste sábado na festa dos 110 anos da Escola Doméstica. A gente volta já já. A TV Câmara Natal está com uma novidade. Agora você pode contar com o Legis Vídeos, uma plataforma de fácil acesso disponibilizada por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta digitar o site cmn.al.rn.lege.br. Lá você encontra todos os eventos legislativos realizados a partir do mês de março de 2024. No site você pode baixar o vídeo completo ou apenas uma parte. Outra ferramenta é fazer o download somente do áudio ou do vídeo. Não esqueça, o site do Legis Vídeos é o cmn.al.rn.lege.br. A página do YouTube da TV vai continuar ativa por meio do endereço eletrônico youtube.com.br TV Câmara Natal. Estamos de volta com o Câmara Repórter, tendo hoje aqui uma atração especial que dispensa até apresentações, principalmente para quem ama o axé dos anos 90. Tenho a honra de receber aqui, Serginho, seja muito bem-vindo, Serginho, para conversar conosco. Ô, Lari, obrigado. Eu que agradeço o convite. Serginho que vai estar nesse fim de semana participando da festa dos 110 anos da Escola Doméstica, um evento que tem muitas atrações além de você, claro, né, Serginho? E é um, para mim, um prazer, né, eu, a gente conversando aqui em off, como eu estava falando contigo da questão desses eventos corporativos, desses eventos menores, a gente é acostumado na época dos anos 90, como você falou, que era só trio elétrico, só bloco, só multidão, então agora eu tenho me reinventado com essas festas. O ano passado eu tive o prazer de dar um pulinho lá na festa e já tive um tira gosto, eu fiquei impressionado com a animação, a festa bem gostosa e tal, então esse ano estou ansioso para participar definitivamente. E levar seu tempero aí, todo o seu axé, né, com seus grandes sucessos, né? Com certeza, com certeza. Dá para puxar uma aí, Serginho? Dá, vai rolar a principal delas, né, que é Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes, você contribui para o meu viver, vai ter, põe a mão no coração para dizer, eu te amo, bata na palma da mão para dizer, eu te quero tanto, e outras mais. Tá certo, então. Serginho, e você disse que está se reinventando, se redescobrindo, né, investindo muito agora também em eventos corporativos, é isso? É, exatamente. Até então eu não me via dessa forma, porque eu sou, eu, por exemplo, quando teve a pandemia, as pessoas falavam, ah, você não fez uma live, pedindo que eu fizesse live, mas eu não me vi distante do público, eu gosto da participação, eu preciso da participação, eu sinto falta disso. Então eu gosto da galera cantando. Então eu era acostumado àquele público grande. Então, quando era um evento menor assim, eu me sentia, vou falar assim, meio que desconfortável, eu não sei. Então, isso eu tenho me reinventado. Eu tenho curtido bastante, porque o grande lance dessa diferença agora é a aproximação. A única coisa que eu não gostava do trio elétrico era a altura. Então eu gosto de contato, eu gosto de estar perto das pessoas. E quando você vai para um evento desse, um evento corporativo, o palco é baixo, às vezes é um praticávelzinho, você tem contato. Aí eu desço, eu vou para o meio do povo, eu vou para a galera, eu sempre fui. Eu ia no trio, que era muito mais complicado, imagina agora num palco baixo. Então assim, isso para mim está sendo muito prazeroso, está gostoso de curtir isso. É um novo tempo, né? Em mais de 35 anos de carreira aí, são boas lembranças, né? O que é que te marca mais ao longo desse tempo de carreira, Serginho? A gente tem memórias afetivas, aqui o Carnatal, então, eu tenho várias. Até a mais importante de todas, eu conheci minha esposa aqui, né? Então em 1999, em cima do trio elétrico, o Carnatal me deu o meu grande amor. Então assim, não preciso nem falar mais nada, é um dos melhores momentos da minha vida, mas aqui a gente teve grandes Carnatais, assim, foram sem dúvida nenhuma fantásticos. Tá certo, e você também, assim, além da música, também está investindo em outro ramo, né? Está empreendendo também agora, Serginho? Conta para mim. É, a gente tem, já tem 13 anos que a gente tem em Salvador, né? A Depila Tudo, que é uma casa de depilação, que já tem esse tempo lá. E agora, pela primeira vez, a gente está tirando de Salvador. Então a gente está aqui em Natal, aproveitando para o comercial, então vá lá conferir. Só botar Depila Tudo Natal, que você vai me encontrar. A gente está aqui, abriu aqui em Petrópolis e estamos aí, firme e forte. Natal, definitivamente agora a sua segunda casa, então. Com certeza. Eu estou mais potiguado que nunca. Eu sempre fui de coração aqui, eu sempre gostei. E Natal sempre teve muito presente na minha história. O meu primeiro, antigamente, o carnaval fora de época, não existia. Existiam micaretas na Bahia, então não tinha fora da Bahia. A minha primeira vez que eu saí da Bahia para fazer um carnaval fora de época no Nordeste, foi aqui em Natal, quando eu cantava na banda Cheiro de Amor. Então, assim, cada etapa da minha vida, Natal tem um peso de importância muito grande. Então, agora é mais uma. A gente fala Natal, mas o Rio Grande do Norte como um todo, porque eu particularmente sou moçoroense, não sou daqui de Natal, apesar de já morar aqui há muito tempo na capital, mas sou de Moçoró e me lembro quando criança que os carnavais você fez muito lá. Aí quando fala de lá da região, eu lembro que é festa e verão, o Bloco Papa Figo era inacreditável. Os mamães sacodem, é tudo esse tempo. O Bloco Papa Figo eu brincava que parecia time de futebol, porque eu tocava, por exemplo, até no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer uma rastão lá no Arpoador, tinha uma pessoa com camisa do Papa Figo, onde eu tocava alguém, levantava a mão e mostrava a camisa do Papa Figo. Eu falava, rapaz, é inacreditável como o Papa Figo se espalhava pelo Brasil. Era impressionante. É isso, e então é nesse clima aqui, até da nossa conversa, do nosso papo, que vai rolar essa festa amanhã, né? Convida todo mundo a partir de que horas, seu show? É, a gente deve estar começando mais ou menos às 9 horas, 21 horas. A festa começa às 4 da tarde, que é a festa da tarde toda, entrando pela noite. A gente vai estar fechando com chave de ouro, com fé em Deus. A gente deixa o convite pra você, aluno, ex-aluno, matar a saudade de grandes épocas, né? Grandes carnavais fora de época. A gente vai curtir demais, e eu tô ansioso por isso, pode ter certeza. Tá certo. Serginho, vem aí o que você quiser, dá mais uma palhinha pra gente aí, puxa aí no seu gogó. Ah, meu primeiro sucesso, né, que rompeu fronteiras, que foi só... Me sinto só, estou sentindo a falta do teu calor. Ei, venha pra cá, esquece tudo e me deixa com sede de amar. Esse é o convite que eu faço pra você. Olha aí, convite mais, da minha parte, mais do que aceito, eu com certeza quem tá em casa também. Ô, que bom, que bom. Obrigada, viu, Serginho, pelas tuas presenças aqui. Ô, com nada, eu que agradeço. Até a próxima, logo, logo a gente se encontra de novo, com fé em Deus. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui, a você que nos acompanha deseja um excelente fim de semana, aproveita o sábado com essa festa aqui, como o Serginho já convidou, e a gente volta a se encontrar na próxima semana com outras notícias aqui da nossa cidade e também de tudo o que acontece na Câmara Municipal. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus